MÚSICA Ferreira o remate e golo Marco Passos de Ferreira Está na frente do marcador Aproveita para chegar ao golo A um minuto 30 E só podia ser ele Canto para Mosqueira O cabeceamento e é golo É golo de Rodrigo Silva MÚSICA 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 É mais fácil pra construir, mas também não cria tantas e tantas dificuldades do partido do partido. Como falávamos, eu quero ficar um partido combinado, entrar em Rodrigues Silva, a atenção é o partido do Véria, já passou, pode ser perigoso o cruzamento e eu vou! Agora aqui bola na Grandiana, atenção Rodrigo, deixa para o remate de Mauro Conte e o golo! É mesmo o Rodrigo Silva, a bater a bola ali ao primeiro poste e o alto ao golo! O Rodrigo vai aparecer sobre o lado esquerdo, não sei se o guarda permanente ou tem as circunstanciales na poste, já vamos perceber. Miguel Salgado vai jogar calcanhar meio para a possibilidade de remate do Passos de Ferreira. Primeiro, ao começo de Europa em Portugal, foi às meias vitais, mas por já com muita dificuldade o Porto é por a bola no chão e o impacto soltivo. É que é certo, foi natural que tínhamos movimentações aqui no banho, muito em breve. E os causos da Rodrigues Silva quase ficavam sem. É, mas ele há bocado quando vestiu o primeiro golo baixou, portanto fomos a reinvestar ali do lado do Henrique, que com a alma ao segundo poste de Cebola, com muita força mas ainda vai ser captada do outro lado. Atenção ao Passos de Ferreira, a recuperar a bola em jornada, Rodrigues Silva. Atenção ao Passos de Bruno. Tinha época, Ser Oh! A direita do Flávio Carvalho A direita do Flávio Carvalho